fala galera mais uma vez um vídeo para o canal de santos aí aprendendo a economizar 52 dias sem gastar dinheiro galera estamos quase chegando para o pagamento né hoje já é dia 21 do 11 2020 hoje estava trabalhando em casa não deu para sair para vender né que estava fazendo as vendas aí então a gente vai fazer geladinho agora de noite são sete horas e 12 minutos 7 e 12 no meio que galera vamos fazer geladinho agora daqui a pouco mostra o vídeo para vocês e vou estar postando os vídeos para a gente começar a vender a gente está vendendo geladinho muito bem com a graça de deus vamos começar a fazer sorvete também comprei até os potezinhos vou estar apresentando para vocês vai ser muito legal e bora fazer dinheiro não é porque a meta é chegar a 10 mil se chegar 50 lá e que eu falei que vai pintar o cabelo vocês escolhem a cor botem no comentário aí se inscrevam aí ativem o sininho botem no comentário escrevam aí que coisa que fica legal o cabelo eu vou dar uma cortada essa semana do pagamento eu vou dar uma cortada nele estou querendo se chegar 50 50 curtida vocês apertem no sininho e se inscrevam tem que apertar lá no dedinho lá e no sininho para vir a notificação para mim se chegar 50 eu vou pintar o cabelo e vocês escolhem a cor pode ser rosa verde amarelo que vocês quiser mas se chegar 50 então vocês tem que fazer o que apertar aquele dedinho joinha e apertar no sininho valeu que é pra cada vez que fizer um vídeo vai estar indo direto pra vocês então galera era para ter ido vender hoje na rua não deu né porque eu tive que ajudar em casa aqui porque a gente está querendo ter a fazer um pagamento melhor ainda né então galera vocês que economizar começando com um real de real três reais quatro reais e assim por diante até chegar 200 300 400 reais vocês conseguem guardar no meu primeiro pagamento que foi mês passado eu tirei 400 reais do meu bolso e guardei no meu cofre junto com meus outros dinheiro que eu já tinha de venda dinheiro que eu tinha poupado de moedas que que eu fui comprar pão sobre dois real um real dez centavos vinte e cinco centavos cinco centavos eu tava guardando de tudo então é assim que se guarda dinheiro quer poupar é assim isso eu não poupava eu gastava mesmo cinco reais eu tava gastando eu recebia na sexta no sábado tava sem dinheiro recebia no sábado na segunda tava sem dinheiro já e era o mês todo às vezes que a minha o meu pagamento era por quinzena eu não conseguia ficar com dinheiro na mão então hoje eu tô fazendo esse negócio quero chegar a 10 mil reais durante um ano então que eu vou fazer vou trabalhar muito vou trabalhar fora de casa e dentro de casa vou poupar o meu salário eu pago aluguel junto com a mulher então o salário a comida salário tudo isso a gente tem que poupar valeu se inscrevam no canal aprendendo a economizar 52 dias com leandro e santos então cliquem lá a parte no dedinho perto no dedinho no joinha a parte no sininho e vocês vão receber cada vez que fizer um vídeo novo não está recebendo e assim o youtube vai saber que o meu vídeo é bom valeu galera se inscreve lá se chegar a 50 like eu pinto o cabelo do jeito que você quiser é só escrever lá tinta de rosa tinta de vermelho tem tudo a ficar massa mesmo se chegar a 50 mas tem que clicar no botãozinho clica no sininho e escrevam o que vocês querem valeu galera hoje é sabadão no dia 21 são sete e pouco da noite 7 e 15 então vamos fazer geladinha agora valeu